A vacinação para pessoas de 27 anos ou mais está acontecendo em Gurupi, em dois pontos, na escola municipal Lenival Corrê, no Alto da Boa Vista, e na escola municipal Antônio Lino, na saída para Peixe. O imunizante é o da Pfizer. Quem veio se imunizar está feliz. Falou da expectativa de ser imunizado com a primeira dose e está aguardando a segunda. Qual é a sensação de estar recebendo a imunização hoje aqui, a nova faixa etária dos 27 anos? Conta pra gente. É, a gente fica mais tranquilo, né? É importante a gente estar vacinando, estar se cuidando e é isso daí. Agora está imunizado? Sim, sim, agora sim. Só esperar a segunda dose agora? Só esperar a segunda agora, só estar mais tranquilo. É boa, né? Saber que está tomando os cuidados, né? Para não pegar, que eu já peguei, né? E agora... Agora está imunizado e vai só esperar a segunda dose? Só aguardar agora a segunda dose. E o atendimento aí do pessoal da prefeitura, todo mundo atendeu bem, foi bem recepcionado? Foi muito bem, muito bem a recepção aqui. Então o pessoal está de parabéns? Está de parabéns. Agora está imunizado? Agora sim. Fala pra gente qual é a sensação de estar sendo imunizado contra a Covid-19 hoje aí? É, sensação muito boa, né? Graças a Deus a vacina está chegando para todos aí. A gente sair logo, logo dessa pandemia aí. Agora é só aguardar a segunda dose? Fé em Deus, dia 6 de novembro, marcado já. Pessoal, atendeu bem aí? O atendimento foi excelente? Conta pra gente. Muito organizado, né? Até me surpreendi com a organização aí. Atendimento ótimo. Está de parabéns. Para se imunizar contra a Covid-19, a pessoa deve levar o CPF, RG, cartão de vacina e do SUS e o comprovante de endereço que mora em Gurupi. A vacinação nos dois pontos em Gurupi deve ir até as 17 horas ou enquanto durarem as doses. Para quem vai tomar a segunda dose do imunizante, deve procurar a UBS Sol Nascente ou a Policlínica em Gurupi.